E eu tenho uma fofoca pra contar pra ela também. Tudo bem, amor? Oi, Fê. Cheguei. Olha o tamanho de mulher, gente. E olha que eu tô de salto e ela não tá de salto, tá? Não, gente. 1,84m. Mas, Nádia, deixa eu te contar que ontem eu fui numa festa de 80 anos da... A Associação Comercial Industrial de Londrina fez 80 anos ontem. Uma festa glamurosa no planal. Cheia de babado. Cheia de babado, cheia de famosa. Até governador Beto Richa tava lá. Então foi chique. Ó, Cláudio Tedesco, presidente da Asil. Ó o governador aí. E eu tava lá. Tava linda. Tava linda, tava diva. Semana que vem vocês vão ver detalhes dessa festa. Olha o nosso prefeito. Olha a Rosia Razo e o Gustavo Garcia, nosso diretor executivo regional. Ó, a Rosia Razo, esposa do Gustavo Garcia, nosso diretor. Olha que lindona. Ela com o Beto Richa. Festa maravilhosa, festa de parar tudo, tá? Mas fala pra mim a sua foto aí. Não parou tudo porque eu não tava lá. Não parou tudo porque eu não tava. Fê, vamos começar com o baú dos famosos? Opa, bora. Olha, não é da sua época porque você é novinha. Mas você aí de casa deve se lembrar. Eduard Luiz. Eduard Luiz, nome bonito, hein? Ele foi o galã da década de 70 e 80. Será que por onde ele anda? Olha aí, confere. Isso dele. Olha, ele era um galã. Eu vou falar um negócio pra você. O cara tá com 70 anos e ainda está com pinta de galã. Hoje, ele ficou famoso na década de 70, fez muitas novelas na década de 80 também. Ele fez Escrava Isaura. Nós vamos saber por onde ele anda hoje. É hora do baú dos famosos com ele. Edwin Luiz e roda! Ele foi o grande galã da novela Escrava Isaura, exibida entre 1976 e 77. Naquela época, mal conseguia andar na rua por causa do assédio. Hoje, Edwin Luiz e comemora 70 anos, 45 só de carreira. E estreia uma peça sobre a vida de um fotógrafo que foi assassinado nos anos 90. Edwin continua bonitão e com tudo em cima. E disse que como administrou muito bem o que ele ganhou ao longo da carreira, agora pode escolher bem os trabalhos que quer fazer. Corte e rama. Tá bonitão mesmo, hein? Tá 70. Eu pego, viu? Tá 70, meu filho. Pega, dá uns coroas, gente. Mentira, gente. Viu a desnamorada que você ganhou? Você só tá solteira. Solteira não, meu filho. Solteira a gente nunca tá. A gente sempre tá pegando alguém. Mas olha, Fê, a bomba da semana, sabe quem foi? Quem? Um pai processando o próprio filho. Ai, que amor. É, foi a bomba da semana. Ele é famoso, foi muito famoso. É um cantor que se chama Marciano. Quem não lembra da música Fio de Cabelo? E eu trouxe a reportagem completa pra você poder entender essa bomba da semana. Do que eu toco? Pai e filho. Ainda ontem eu chorei de saudade. Dois cantores. Marciano, um ícone do sertanejo, de clássicos da nossa música. Chorei de saudade. Fabiano, hoje com 32 anos, segue o caminho do pai. É filho de Marciano com Ruth Martins, com quem o sertanejo teve uma relação de uma noite. Mas como é que a relação entre pai e filho chegou a esse ponto? O estopim para a guerra na justiça seria um poste em uma rede social que Fabiano fez no ano passado. Fabiano escreveu que o pai nunca se preocupou com ele. E o chamou de mau caráter. Agora, Fabiano voltou a desabafar. Ele recebeu uma intimação da justiça. Na rede social, o filho escreve sobre o pai. É justo um cara que é muito bem financeiramente processar o próprio filho que é pobre, que luta e trabalha atrás do seu espaço? É justo um cara que é um cantor renomado em todo o Brasil insistir em um processo ridículo desse e levar adiante? Atualmente, o sertanejo Marciano participa de um projeto em parceria com o milionário. Marciano ainda está no meu lençol Fabiano conta que teve a confirmação de que Marciano era pai dele quando tinha 14 anos, depois de exames de DNA. Mas a última vez que o viu foi em 2008. A assessoria de imprensa de Marciano disse em um comunicado que o cantor tentou estreitar a relação e fazer do filho um membro da família. Marciano disse que Fabiano chegou a visitá-lo com frequência, durante meses, que passaram o Natal juntos e que depois Fabiano deixou de frequentar a casa por livre e espontânea vontade. Marciano ainda chama de vexatórias, levianas e extremamente desagradáveis as postagens em redes sociais em que Fabiano acusa o pai. No processo, Marciano pede 20 mil reais do filho Fabiano por danos morais. Olha, e isso vai dar o que falar. O Marciano está processando para o filho parar, que o Marciano acha que ele está caluniando. Então vai ser muito capítulo dessa novela ainda. Muito triste, né? É, realmente o pai processando para o filho e o filho ainda não tem nem condição de pagar. Mas eu acho que o Marciano ainda está querendo dar só uma leve lição. Mas vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Semana que vem, então. Semana que vem estou de volta, porque hoje, né, gente? Tempo, ó, curto. E o dinheiro está curto. Dá um beijo. Obrigada, amor. Até semana que vem.